Oi, Isalina, como é que vocês estão, hein? Como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo legal? Hoje eu trouxe alguns lançamentos, últimos lançamentos da Senhora Vom que valem muito a pena vocês terem, cara. São produtos que eu recomendo de olhos fechados. Todos maravilhosos. Já deixa o like do amor se você quer saber qual são esses produtos, qual produto vale a pena. Até porque a Senhora Vom tá encarecendo as coisas, sim, senhora. Tem coisa que tá caro, sim, então a gente tem que saber o que tá comprando, né? Eu, pelo menos, sou assim, eu tenho que saber o que eu vou comprar. Deixa o like, se inscreve nesse canal, tá, minha vida? Se você quer uma avonzeira assumidaça como eu, se inscreve e fica por aí, sempre venho com vídeos da Senhora Vom. Vídeos como esse, ó, indicando produtos pra vocês, produtos que vocês vão usar, que vocês vão gostar. Se inscreve e fica por aqui, tá bom, minha linda? E bora começar um vídeo bem rapidinho. Bem, as linhas já estão aqui do meu ladinho. Vou começar com essa linha aqui, eu me apaixonei, não dava nada por eles, mas eu tô usando demais, que é aquele da Colortrend, os 3 em 1 da Colortrend. Cara, são simplesmente divinos, gente. Divinos, como sombra, como blush, como batom, eles realmente servem demais. Realmente atende essas 3 funções. São muito maravilhosos, fica super sequinho, sabe? Não fica peguento, ó. Vou fazer um swatchzinho aqui com vocês. Esse daqui é o Malva, que eu acho ele muito delicadinho, muito bonitinho, ó. Vou colocar aqui pra vocês as cores, ó. O Malva. Aí tem também, esse aqui que é o Marsala, que é o que eu mais uso, porque no meu tom de pele fica mais fortinho, né? Fica mais bonitinho. Ó, vou colocar aqui do lado, ó. Ele é bem mais fortinho. Olha. E esse daqui, ele é um rosa, mas que pra mim esse daqui é um nude, né? Eu só não falo pra vocês. Não, ele não parece um nudezinho, marronzinho, ó. Isso aqui não é rosa, gente. Rosa é esse daqui, ó. Mas esse daqui fica lindo. É aquele tipo de produto pro dia a dia, sabe? Pra deixar meio que bem levezinha, ó. Essas três cores. Malva, Marsala e o rosa. Eles são ótimos. E super fácil de esfumar, sabe? Eu vou somar esse primeiro aqui pra vocês poderem ver. Ele é muito fácil de esfumar e fica muito bonitinho, gente. Fica tão delicado. Olha só. Ele tem uma pigmentação muito boa. Deixa eu baixar um pouquinho a luz. Ó. Tem uma pigmentação boa, sabe? Ó. Já tá seco. Já secou. É muito lindo esses três em um. Eu adoro. Eu acho que vale muito a pena vocês terem. Porque primeiro que é baratinho, né? E segundo, que é um produto bom, sabe? Não sai fácil do rosto. Você tem que lavar o rosto pra sair. Ó. As três cores de esfumada. É muito lindo. Eu acho que vale muito a pena essa coleçãozinha aqui, ó. Acho que tem mais cores, né? Se eu não me engano. Vale a pena ter, gente. Vale. Porque eles são bons. Barato. Ótima durabilidade. Indico pra vocês de olhos fechados. Lindo, gente. Vale a pena ter. Outro lançamento que eu não podia deixar de trazer pra vocês. Porque foi um lançamento, gente, que marcou assim, sabe? Eu tô amando usar. Que é a base em bastão. Um mate real. Meu Deus. E na Avon, vocês acertaram assim, ó. Enchei-o nesse lançamento, nesse produto. Tanto que eu tenho doido. Eu tenho esse daqui. Que é o 520N. Que eu uso mais pra contorno. E tenho esse daqui, ó. É o 340Q. Que é o meu tom mesmo de pele, sabe? E, cara, ele seca rápido. Tem um acampamento aveludado. Lindo, lindo, lindo. Ó, os dois. Tá vendo? Esse daqui eu uso como contorno. E esse é o tom da minha pele mesmo, ó. O tom da minha pele. E um contorninho. Um pouquinho mais escuro, ó. Tá vendo? Foi, assim, um dos melhores lançamentos, com certeza, esse ano de 2021. Essas duas bases aqui. Aliás, essa base em bastão, sequinha, aveludada. Fica bonita. A pele fica bonita, sabe? Com ele. E os tons que eu uso são esse. E, cara, também, assim, indico de olhos fechados. Eu não gosto daquela primeira base em bastão. Até tem um dela aqui, ó. Essa daqui, ó. Não gosto dessa daqui. Essa daqui eu acho muito ruim, muito oleosa. Mas essa mate, pode comprar. Pode cair pra cima, porque ela é muito boa. Ótima tonabilidade também. A pele fica sequinha durante o dia, sabe? Muito boa, gente. Às vezes nem precisa nem passar pó. É tão sequinho, acabamento tão bonito. Que, por muitas vezes, eu nem passo pó. De tão ótimo que é. Então, ó. Olhos fechados. Pode comprar essa mate real. Um dos melhores lançamentos, com certeza, em 2021. Ah, e esse também. Foi um lançamento, assim, recente. Que é essa máscara da Colortrend. Super long. E, cara, eu amo as máscaras da Colortrend. Aliás, eu amo as máscaras da Avon. Né? Acho que as máscaras... Eu acho que é uma das linhas... Das melhores linhas da Avon. Os melhores produtos da Avon são as máscaras de cílios. Tenho essa Mega Blast, que eu sou apaixonada. E comprei essa super long, ó. Ela tem um pincel fininho. E pro meu tipo de cílios, que é curtinho e pouquinho, ele dá muito certo. Tem uma ótima durabilidade. Não fica craquelando. Não fica manchando, sabe? Então, também é um produtinho que eu indico muito. Aliás, todas as máscaras da Avon indico, porque são muito boas. Essas da Colortrend estão arrasando. E esse último lançamento aqui, ó. Eu acredito que veio pra ficar, porque ela é muito boa. Esse virou um amorzinho, né? Esse virou um amorzinho. Inclusive, é um dos produtos que eu tô usando esse mês. Que é esse cesteto de sombra Inti do Sunset da Avon. Cara, muito maravilhosa. Inclusive, eu vou gravar hoje um vídeo pra vocês usando ela. Olha só que coisa linda. Gente, ela é muito linda. E muito, assim, prática, sabe? Ela é fácil de colar na bolsa. Ela não é necessária. Pequenininha, com cores lindas. Então, eu indico muito pra vocês. Tem uma ótima... Olha só. Olha esse pigmento, gente. Aqui sem... E eu tô aqui sem... Como é que chama? Sem fixador. Olha a pigmentação dessas sombras. São muito maravilhosas. Olha isso. Então, cara. Claro que vale a pena, né? Claro que vale a pena. Olha isso. Que coisa linda. Pode comprar. Pode se jogar. Porque, ó... Vai te salvar muito. E salva a gente, né? Porque ele é pequenininho. Cabe em qualquer lugar. Dá pra fazer umas makes maravilhosas. Pra você levar onde você quiser. Viagem. Vou ser madrinha. Vou me trocar. Não sei aonde. Leva. Porque vai te servir. Então, ó. Vale muito a pena. Tá? Essa daqui. Into the Sunset Avon. Tem outras cores, né? Tem outros tons. Mas essa foi a que eu mais gostei. Que são as cores que combinam mais com o meu tom de pele. E esse também. Valeu muito a pena. É um produto que eu julguei. Confesso. Julguei ele. Porque quando falou ser um... Eu falei, vixi. Vai ser um produto meio peguento. E eu tenho pele oleosa. E fico agudinhada. Então, eu falei, não. Vou comprar. Aí, eu comprei a amostra. Vou mostrar pra vocês. E me apaixonei. E me apaixonei. Que é o quê? A nova base cero da Avon. Gente. Eu comprei agora a Abysnaga. Que eu vou gravar pra vocês hoje. Usando ela. E eu tô apaixonada, gente. Ela é uma base muito boa. Ela nem é peguenta. Ela fica bem gostosinha na pele, sabe? A minha cor é a 320Q. Eu vou usar ela hoje, né? Fazer uma make pra vocês. Bem rebocão. Vou usar ela. E eu tô apaixonada nessa base. Comprei o frasco inteiro. Porque eu amei a amostra. E vale a pena. Vale a pena. Porque ela é muito boa. Ela deixa a pele muito bonita. Que tem um acabamento muito bonito na pele. Entendeu? E é isso, gente. Acesse o vídeo de amanhã. Que amanhã vai o vídeo da make rebocão. Vou usar essa base. Por último. Um dos últimos lançamentos. Inclusive, eu postei essa semana. O vídeo aqui no canal. Que eu tô apaixonada. Porém, eu não vi na revista. Eu só vi no site. Que é essa lata linda da Avon. Meu Deus. E cara. Como eu mostrei pra vocês o vídeo resenha. Tá bem pertinho aqui. Ele cabe muita coisa. Olha isso daqui. Cabe muita coisa aqui dentro. Sabe? Eu tô assim. Loucamente apaixonada. Porque dá pra levar em viagens. Tá bom? Colocar tudo que é maquiagem aqui dentro. Pincéis. Cabe tudo, amiga. Cabe tudo aqui nessa latinha. Só não vi na revista. Mas pede pra sua revendedora. Aqui no site tem. Ela tem acesso ao site. Pra ela comprar pra vocês. Pegar pra vocês. Então, essa latinha aqui, ó. Vale demais. A pena. Além de linda. Ela cabe em muita coisa. Pronto, minha amiga. Esses são os produtos da Senhora Avon. Últimos lançamentos. Que eu acho que vale a pena você investir. Vale a pena você ter. Deixa eu mostrar pra vocês o tom da base, né? Eu fiz swatch de tudo aqui. Menos da base. Então, são produtos que vocês podem confiar. Tá? Pode confiar. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa é a minha corzinha. Ó. Ela tem um fundo mais alaranjinha. Ai, cheirosa. Ela é muito cheirosa. Ó. É isso que eu sempre tinha que mostrar pra vocês. Mas assiste o vídeo de amanhã. Porque eu vou gravar make com ela. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu mostrando tudo pra vocês. Todos os lançamentos. Últimos lançamentos. Que vale a pena você ter. Deixa o like, minha amiga. E comenta aí com um coraçãozinho. Sula, eu tenho tal produto. Sula, eu quero tal produto. Sula, eu indico também esse tal produto. Porque também eu acho maravilhoso. Vai lá no meu Instagram. Pra gente conversar mais por lá, minha amiga. Você tem Instagram? Vai lá pra gente conversar bastante por lá, tá? A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Sim, senhora. Seremos juntas aqui com mais maquiagem. Com mais make com a senhora. Pra vão que eu sei que vocês amam. Se tem um tema que vocês amam nesse canal. É quando eu venho com a senhora vão. Então, cá estou. Beijão e até lá.